E aí gurizada, hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa bem simples e uma coisa muito útil, que é como carregar o Windows mais rápido. É uma coisa assim que muitas pessoas não sabem e é muito útil mesmo. Vamos parar de trova, vamos lá pro tutorial, vambora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai aqui no menu iniciar, vai dar um cliquezinho ali, e aqui no pesquisar, vamos botar msconfig e vamos dar um enter. Vai abrir essa telinha aqui de configuração do sistema. E o que a gente vai fazer? Vamos aqui em serviços. Aqui vai listar tudo que tá abrindo quando tu inicia o teu Windows. Como é que a gente vai saber o que tem que tirar ou não? A gente vai aqui, ocultar todos os serviços da Microsoft. Clica nele. Vai ficar só os essenciais abrindo com o Windows. O restante aqui, vocês podem desmarcar. O meu tá todo desmarcado já. Que são coisas que abririam ao iniciar o Windows. Então aqui pode deixar tudo desmarcado. Vai ficar só os essenciais pra liberação. Fazendo isso, o que a gente vai fazer? Vai dar um OK e vai dar um aplicar. Com certeza, quando botar ali o OK a primeira vez e depois botar o aplicar, vai pedir pra reiniciar o Windows. Aí vocês reiniciam e vocês vão ver que ele vai carregar muito mais rápido. Só queria deixar a dica aí pra vocês. Espero que tá ajudando o maior número de pessoas possível. e sempre dizendo, se vocês puderem dar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, que é fundamental pro crescimento do canal. E assim a gente vai cada vez mais fazendo vídeos e dando dicas pra vocês. Queria dizer também pra vocês dar uma passada lá no meu canal, que tem gameplay, que tem várias jogatinas muito legais. E é isso aí, galera. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.